Olá, sou o Dr. Elias, sou nutricionista com especialização em nutrição funcional e nutrição clínica. As redes sociais hoje estão cheias de cardápios para tratar doenças que compõem a chamada síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças que tem como base a má nutrição, como por exemplo, a obesidade, hipertensão arterial, diabetes, entre outras. O que realmente existe em comum entre esses cardápios oferecidos nas redes sociais é que elas não funcionam. As pessoas fazem diversas dietas, perdem peso, ganham o que perdeu e ganham outros quilos extras ainda. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a evolução dessas doenças. Em 1910, as doenças cardíacas eram consideradas uma raridade médica. Em 1925, médicos ingleses descreveram dois casos, não mais, dois casos raros de cardiopatias. Já em 1930, nos Estados Unidos, foram registradas 300 mortes por doenças coronarianas. Hoje, então, nem se fala. As doenças cardíacas, as doenças do coração, que fazem parte da síndrome metabólica, são as que mais causam óbito, as que mais matam no mundo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a causa, hoje cientificamente comprovada, dessas doenças. Por exemplo, a industrialização dos alimentos e o surgimento dessas doenças, chamadas doenças crônicas degenerativas, que fazem parte da síndrome metabólica, são fatos comuns, ou seja, fatos ligados à industrialização dos alimentos e a essas doenças. Fatos intimamente ligados. Isso acontece porque, na industrialização dos alimentos, eles perdem nutrientes importantes. Por exemplo, a farinha de trigo e o arroz, que hoje compõem a base, praticamente, da alimentação do brasileiro, perdem no processamento de 80% a 90%, veja, é um percentual expressivo, de 80% a 90% de vitaminas, de minerais, de nutracêuticos, que é, os alimentos, são chamados de nutracêuticos, porque eles são, além de nutrientes, são remédios. E óleos essenciais, todos esses alimentos, são os nutrientes que nos protegem contra essas doenças, chamadas síndrome metabólica. Estaremos falando sobre este tema no próximo sábado, 16 desse mês, às 16 horas e 30 minutos, na sala dos Dez Humildes, no terceiro andar da Igreja Adventista Central. Você é nosso convidado especial. Te esperamos lá. Tchau, tchau. Tchau.